Fala, galera! Tudo bem? Aqui é o Fred Rocha, com o Varejo Show, com o meu amigo Caio Camargo. Fala aí, Caio! Fala, grande Fred Rocha! Tudo bem? Comigo aqui também, Fred Alecrim. Fala, Fred! Opa, moçada! Boa noite! Bem-vindo aí ao nosso terceiro programa Aconteceu no Varejo! É isso aí! Apresenta o outro que tá faltando, o João Kepler! Fala, meu amigo JK! Muito bem, Alecrim! Eu sou o mais bonito dessa turma, muito bacana! Sem dúvida, sem dúvida! O mais narigudo! O mais narigudo! Aí na sua casa, todo mundo concorda com isso! Eu sou o maior! Eu sou o maior de todos! Isso ninguém nega! Bom, muito bom! Muito bom encontrar vocês hoje aqui, toda segunda-feira, pontualmente, 8h30, estamos juntos no Aconteceu no Varejo! O Varejo Show! Muito bacana! E aí, qual é o assunto do dia? Qual é a nossa pauta? Cara, a gente tem uma pauta principal hoje, uma pauta que nós conversamos semana passada, que tá aí o contramão do varejo, que é as lojas online para o varejo físico, né? Então, as pessoas querem entender um pouco o que é que tá acontecendo, que aqui no Brasil fala-se muito do comércio eletrônico, do grande crescimento, o comércio eletrônico tem conseguido vencer os dígitos da crise em algumas situações, tá? A gente vê crescimento, mas isso não quer dizer também muito efetivo, mas vamos falar sobre isso. O Alecrim vai tocar essa pauta, ele tem uns termos lindos que ele aprende lá fora e traz pra gente, mas ele vai traduzir sempre que ele falar essas palavrinhas mágicas aqui pra galera. Vamos lá, Alecrim, vamos lá, brick to brick, 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 como é que é? Como é que é? Nossa, foi pior que o meu semana passada essa, hein? Essa, na verdade, que vai tocar a pauta sou eu e o Kepler, que a Kepler fez um artigo muito bacana no Medium, que quem tá nos vendo aí eu recomendo depois de uma passadinha lá. Os termos, só pra gente ir se atualizando, é click to brick, ou seja, do click pra o tijolo, né? Ou seja, da loja online pro físico. Tem também o on to off, que é o do online pro offline, e pelo menos esses são os dois termos mais utilizados. E realmente é um movimento que tá acontecendo, já faz um tempinho. Como Warby Parker, como Grant the Runway, entre outras que começaram eminentemente no mundo online, a própria Amazon é um caso clássico disso, e que agora estão abrindo lojas no mundo físico. Então, aquele pessoal que disse que o mundo físico ia acabar, que a loja física ia morrer, a grande notícia é que a loja física não morreu, não vai morrer. E, pelo contrário, esse novo consumidor que tá digitalizado, está ajudando a digitalizar as lojas. Então, essa experiência do mundo online, vindo pro mundo offline, vai agregar em muito e já tá mexendo com o varejo tradicional, que tem que atualizar e melhorar suas lojas. Ou seja, das telas pras vitrines. A loja física não morreu, ela se digitalizou. Muito bacana. Muito bacana. Kepler, conta pra gente aí se você escreveu um artigo de um case brasileiro, né? Dessa migração de sair do online e ir pro físico. E depois a gente compartilha um pouco dos cases internacionais. Vamos ouvir um pouco da Warby Parker, da Amazon. E aí a gente aprofundar um pouco o que vale hoje é estar perto do consumidor, não é não, galera? É isso aí, Fred. Bom, basicamente, o que eu falei é o seguinte. Essa história de que o tradicional, o varejo tradicional, precisa ir pro online, todo mundo já sabe, né? Que a loja, ela precisa ter pelo menos um site falando do que ela faz o institucional. E, se possível, alguns produtos vendendo online pra tentar fazer... Tentar estar presente também no online, porque o cliente escolhe onde ele quer comprar e... Então, mas o que a gente traz hoje aqui é essa história do e-commerce, que nasceu digital, montar uma loja física. Isso é um pouco incomum. As pessoas, pô, se o cara tá digital, por que ele vai investir na loja física pra poder fazer essa venda presencial, se toda venda presencial precisa estar online. Então, essa história toda é que a gente tá discutindo nisso que o Alecrim chama de Bricks to Click, o Click to Brick, né? Então, a gente... Eu montei um artigo falando de alguns exemplos internacionais, mas no Brasil tem um case, tem vários cases, mas tem um... Eu falei de três casos, né? Um deles é a loja 33 e 34, que é uma loja de sapato pra mulheres que tem o pé de princesa, que calçam os números pequenos, 33 e 34, que elas não conseguem achar esse sapato em lojas tradicionais, porque quando a loja compra na grade, vem muito poucos pares desse sapato. Então, o que esse e-commerce resolveu fazer? Resolveu fazer uma pop-up store, que é uma loja de demonstração, uma pequena loja, que ela abre por algum período de tempo, não é uma loja física tradicional de rua, é uma pop-up store, como chamam. E essa loja, ela tem produtos à demonstração, em demonstração. Então, a cliente vai lá, toma um drink, fica à vontade, fica muito à vontade e experimenta todos os modelos que tem online, experimenta todos esses modelos que tem online, numa experiência diferente de poder tocar, experimentar o produto. Então, é essa história do online trazer para o mundo presencial a possibilidade da experiência, de poder tocar no produto, pegar no produto. Então, o que a gente traz hoje como debate aqui é a importância disso. A importância de uma loja e-commerce montar a sua loja tradicional de tijolo, ou pelo menos uma loja de demonstração, um showroom. E também as lojas tradicionais fazerem o seu e-commerce. Então, essa história de estar em todos os lugares, isso é importante, porque quem manda onde quero comprar, o que quero fazer, é o cliente. É isso que está na mesa para a gente discutir aqui, qual a importância disso. E os outros cases que eu trago, eu trago o case também da Livro, que é uma loja de óculos, que é uma pop-up store de óculos, e a Muma, que é de decoração e design. O Alecrim tem vários outros exemplos também, o Alecrim traz outros exemplos também, mas eu trago esses três casos aí de e-commerce que se transformaram em lojas presenciais. E o bacana disso que o Kepler trouxe para a gente, meus amigos, é que eu fiz um artigo também no Medium recentemente, que eu falei do passo a passo, desse movimento do on-to-off, do online para o offline, dos e-commerces, dos chamados lá fora de e-tailers, são os varagistas que começaram no mundo online. E essa fase da 33, 34 é exatamente a fase número um, que é quando o e-tailer monta uma pop-up. Opa, o Fred caiu aí. Vamos retomar, vamos retomar. Enquanto ele está voltando aí, galera, a gente pode relembrar que hoje é um tema muito polêmico, mas o Magazine Luiza fez isso aí, lá para o ano 2000, se eu não me engano, eu me recordo, eu ajudei a hospedar um dos primeiros sites deles em 99, e dois, três anos depois, eles entraram com a Lojas Eletrônicas Luiza, que levava para pequenas cidades, onde não cabia o investimento de uma loja física, uma loja, uma loja mostruária, onde a pessoa comprava o produto, não levava na hora, mas recebia através da logística da própria rede. Isso é um outro case, não é, Fred? Isso é um case bem interessante, o baú da felicidade, quando tinha as lojas crediárias dele, fazia isso também, a cara do Silvio Santos no interior, lá longe daquela cidade, e aqui tem baú, aqui tem lojas do baú, e aí o cliente entrava num site, na verdade, era um site web, e comprava e recebia faturado da distribuição geral o produto. Então, são alternativas, não é, Caio? É como você bem fala nas suas palestras, nas suas interpretações, não há alternativas. O que é, Fred? Oi. Oi, eu ia comentar, eu ia falar assim, e a necessidade de colocar a cara do Silvio Santos na época, na época da loja do baú, era uma época que não havia tanta confiança, ainda mais do público do interior, em comprar online. Então, assim, eu tinha que ter um avatar ali do Silvio Santos para que o cara confiasse e faça essa compra online de qualquer jeito. Com certeza, e o Silvio Santos, assim, sempre tem um ícone que ajuda e que dá o respaldo nas lojas para vender. E esses quiosques de venda no interior, é tipo assim, aqui tem baú. Isso é muito forte, com a cara dele, ele é uma autoridade muito importante no Brasil até hoje e ajuda muito a vender. Olha lá, o Alec está voltando ali, ele deve ter chutado a tomada, né? O raciocínio dele. Mas o que a gente tem que entender é que essas vibrações, essas mudanças, né? Essas nuances do varejo, elas acontecem para atender o consumidor. O mesmo consumidor, tem um dia que ele quer comprar online e tem outro dia que ele quer comprar na loja. Tem outro dia que ele quer pegar no produto e não tem pressa para receber. Então, o que essas empresas estão buscando? É a pluralidade de canais, o que as pessoas têm chamado de multicanal, né? Que, na verdade, são pontos de contato, são vários pontos de contato. Quanto mais pontos de contato eficiente ele tiver e independente no que diz respeito a atender o consumidor, que tenha capacidade de resolver todos os problemas daquele consumidor naquele canal, independente de onde for o primeiro contato da marca, às vezes ele viu no site, mas foi na loja, pegou e depois comprou no site novamente. Então, o importante é aquela frase, né? O artista vai onde o povo está. Alecrim, continua o seu raciocínio aí para a gente, querido? Só para saber que eu não sabia que eu tinha caído, né? Eu parei aonde? Fiquei falando sozinho. Você fala esses nomes bonitos aí e eu não sei onde foi, não. Break to break to break. Vamos fazendo um breve exemplo. Eu estava falando exatamente como é bacana o exemplo que o Kepler trouxe da 33, 34 e eu fiz um artigo recente no Medium também falando do passo a passo, né? Do on para o off e que o primeiro é exatamente uma pop-up store ou uma loja temporária, né? Que é exatamente esse primeiro passo. Com essa pop-up store, com essa loja temporária, a marca, ela experimenta o conceito de varejo que ela quer implementar, ela vê o que é que funciona, ela vê o que não funciona, ela aproxima o cliente, o cliente dá feedbacks e aí ela vai para a segunda etapa, que é a etapa da flexibilidade. Ou seja, a loja modelo. É aquela loja que vai ser o modelo para a expansão que é a terceira fase, né? Então, depois da loja modelo funcionando redonda, chegou a hora de começar a expansão por perto e aí, por fim, a quarta etapa que é a expansão se tornando uma rede. E aí a gente tem, por exemplo, a Warby Park, que é um exemplo que já passou por essas quatro etapas. Uma das coisas que eu quero jogar aqui para a discussão de todo mundo é que eu tenho percebido que a migração do on para o off tem sido muito mais, de uma forma geral, muito mais bem feita e parece que o varejo online chega no varejo offline mais redondinho, inclusive está impulsionando, está provocando, está fazendo com que o varejo tradicional tenha que se mexer. A gente viu isso na NRF, uma palestra do CEO da Intel. do que o contrário. Eu queria saber de vocês se vocês concordam que realmente ir do off para o on a gente não tem tantos casos assim tão bacanas, embora a gente tenha muito mais varagistas, do que no on para o off que a gente tem grandes casos como o Taibá, como o Render Runway, como o Warby Parker, como o Amazon, entre outros. Ô, Rocha. Oi. Me enganando aí um pouquinho com o que a alegria me perguntou, mas eu queria ser o primeiro a responder essa história, cara. Porque aí a gente pensa rápido, pensa junto, né, cara? Daqui a pouco você fala o que eu ia ter que falar, não tem nada para falar aqui. A gente tem um repertório muito parecido. Então, gata, a gente... Você abordou as coisas que eu ia entrar pelo caminho. A palestra do Caio na minha e aí vai, é uma zona. Eu quero descomplicar um pouco essa história aqui que a gente está colocando. Eu estou achando que até o público está um pouquinho mais complexo do que a gente está falando. Vamos deixar mais simplificado um pouco o assunto, né? Uma coisa que eu vejo assim, o varejista tradicional, ele viu o primeiro canal do e-commerce como um canal apartado. Eu acho que é aí que começou errado essa história desse migramento off-it para o ONU, né? Lá atrás, né? Ele, ah, eu tenho que fazer agora o e-commerce. Ele pensou isso apartado. E é diferente da vibe desse pessoal do ONU, que já nasce em simbiose com o negócio, já pensa em tudo em multicanal, em um e-channel, já criou nesse mundo onde tudo é... está em fusão, né? Então, a gente já não percebe tanto. Agora, tem bons exemplos aqui no Brasil, né? Eu acho que vocês falaram da Livo aqui, eu não lembro se vocês falaram da Livo já, mas tem um exemplo... Oi? O João Kepler falou. Tem um exemplo que eu acho muito bacana, cara, que eu tenho visto, até estava hoje no Mundo B-Town, que é o Shopping Nova aqui de São Paulo, que é a Amaro, cara. E a Amaro tem esse conceito de ser uma loja online, que ele colocou a loja física muito mais para a questão da experiência do produto que ele não conseguiu entregar, né? Então, assim, uma roupa, a qualidade, o caimento, o vestimenta, mas as compras são efetuadas no ambiente digital. Então, você vai na loja física, escolhe a roupa fisicamente, falando, mas você efetua a compra no ambiente digital. E eu acho que essa é a experiência rica que a gente vai ver daqui a pouco, né? Eu acho que não é essa experiência como a gente está vendo na Amazon, que vai ser um player de varejo digital que começa a se transformar em loja física e começa a navegar pela loja física, embora o que eles estão fazendo hoje, só com alguns meios de pagamento digital, etc. Mas eu acho bacana quando a gente consegue fazer essa simbiose nessa história e criar realmente ambientes aí híbridos de fato, né? Ô, Caio, eu vou numa linha um pouco diferente. Eu acredito no que você está colocando, mas eu acho que é tudo uma questão cultural. Primeiro, quem está online, quem tem a capacidade de entender que o clique é gente, que o clique é negócio, quem tem a capacidade de investir de investir no intangível, igual esses varejistas online têm, investir no tangível para eles é muito fácil. Então, eles irem com o processo que eles já têm, com a capacidade, eles já estão varejistas do novo consumidor. Eles já fazem varejo para essa nova característica de consumo, diferente do varejista antigo, que tem que ir para a internet ou para testar para ver se funciona, ou para pôr um menino para falar que colocou. Então, existe uma diferença, são degraus de conhecimento e de adequação, não só de conhecimento, mas de adequação cultural. Quem falou, eu coloquei. São varejos novos, a gente só vê varejo antigo operando dessa forma, você pega o Orbit Park, você pega todas essas marcas, são marcas do nosso século agora. O Orbit Park, ela foi inaugurada, ela abriu em 2010 e hoje tem 48 lojas físicas. Mas, Fred, só um detalhe, o Orbit Park e todas essas que o Alec comentou, a Neste, a Rail e tantas outras, todas elas são, primeiro, são startups, são empresas pequenas, escaláveis, e, segundo, nasceram só para o online. elas não tinham nenhuma estratégia de offline ou estratégia de lojas e, por isso, o que a gente está querendo chamar a atenção do nosso público é o seguinte, primeiro, não existe mais esse negócio de ser só online ou só offline ou só loja física ou só... É uma coisa tudo junto, é onde o consumidor quer comprar, em que momento e aonde ele quer comprar. o empresário tem que estar preparado para isso, ele tem que ter essa estratégia, tem que entender que a estratégia não é só ele querer, é o que o cliente dele quer, porque se não for com ele, ele vai comprar em qualquer outro lugar. Então, a gente está falando... É isso, eu concordo com você, tanto que eu falei ontem, o artista vai onde o cliente está, mas existe uma barreira cultural que não deixa esse antigo varejista investir. E outra coisa, quando você fala de escalável para varejo, a única coisa que é escalável para o varejo é o processo, porque entregar produto exige manuseio, não é igual um sistema. O varejo não é tão escalável quanto um Uber, que replica através de um aplicativo. O varejo exige logística, exige uma série de processos que ele, sendo escalável ou não, ele vai ter que ter. Então, eu acho que o cliente, o raciocínio é isso, o problema é que a barreira cultural é que não faz com que esse processo seja do físico para o e-commerce igual o sucesso, porque a gente está vendo o suspeço. Certo. A gente está debatando. Eu já vou ter a loja no ar e elas morrem. Xará, só reforçando o que o Kepler estava falando, que eu acho que o ponto importante nisso, a provocação que eu joguei aí, você pega todos esses exemplos que eu concordo com o Kepler, todos começaram a startup, a Warby Park, se eu não me engano, começou na Harvard e a partir daí eles saíram e foram desenvolver o negócio. Eles não tinham em mente ter loja física, mas em algum momento perceberam que ter loja física é importante, eu já falei o passo a passo, mas além disso, perceberam, por exemplo, a questão de logística, de entrega de produto, entre outras coisas, pode facilitar o negócio, estar próximo do cliente, entre outras coisas, porém, o que eu percebo e é um sentimento meu é que se a gente pega os exemplos das startups e dos retailers do varejo digital, é que eles se adaptaram muito rápido à loja física, por mais que tenha cultura, você tem a cultura digital que é diferente do tradicional e vice-versa. Agora, como montaram a loja, como ofereceram experiência de consumo no mundo físico, o que eu percebo é que você vai em qualquer loja da Warby Parker, ela, dependendo do lugar, eu fui na loja deles em Chicago, Nova York e Miami, são lojas totalmente diferentes, cada loja com um conceito, cada loja com um serviço, cada loja com uma experiência. A gente não vê isso no varejo tradicional, o cara ainda tende a abrir lojas iguais, independente de onde ele esteja, e o segundo ponto, quando o cara vai ter o básico do básico, que é ter um site, não estou nem falando ainda do e-commerce, da migração, do off-to-on, é ter um site, a maioria não é responsivo, a maioria não tem informações relevantes, o cara não tem um mobile, um site mobile, nem responsivo quanto mais mobile, e é exatamente isso que eu estou vendo, eu entendo a questão cultural, mas eu entendo também a questão de estudar e aprender como fazer aquilo, de um jeito que seja uma experiência bacana para o consumidor. Perfeito, perfeito, Alecrim, exatamente isso, eu discordo que são modelos de negócio diferentes, eu discordo no sentido de contribuir para o debate, todos precisam de logística, todos precisam de estrutura, todos precisam de estoque, mas é escalável no sentido de que no online, no digital, você consegue multiplicar a sua capacidade de venda sem aumentar a infraestrutura, o que esses caras estão fazendo de ter um ponto físico é o contrário disso, mas no entanto, eles estão tangibilizando para quem não tem confiança de comprar só online, poder pegar, poder ter uma experiência, poder sentir o produto, agora, é claro, é claro que tem, por exemplo, muitas dessas lojas, por exemplo, que a gente está comentando aqui, que foram startups online e passaram para ter uma loja física, uma pop-up store, elas não vendem produto, elas apenas encomendam online, é o mesmo ponto da história do baú ou do Magazine Luiza que a gente comentou aqui ainda agora há pouco. Foi o Magazine Luiza que você falou, Fred? Isso mesmo. Pronto. Então, é o que a gente comentou agora há pouco, apenas tira pedido e entrega em casa. Enfim, o que eu quero chamar a atenção aqui é da importância de atender o que o cliente quer e discordo plenamente dessa história de que são modelos diferentes, modelos de negócio diferente. João, quando eu uso o modelo do cliente, realmente, quando você, aí não ficou claro, a escala no fronte, do balcão para frente, você tem escala. E realmente, eu falo do balcão para trás, você precisa operacionalizar um processo, aí eu concordo com você. Mas a barreira que a gente fala é realmente cultural. O nosso varejista antigo, ele não consegue pegar, ele não acredita, a gente roda e a gente conversa. E é isso que tem que mudar urgente. Ele tem que parar de investir em prédio, ele está pagando IPTU caro para ter prédio e não está investindo em conhecimento para a VS. Mas então, você está engasgado. Estou, estou engasgado. Então, o ponto que é importante é o seguinte, você colocou, quem demanda a história é o consumidor. Uma coisa que o pessoal do digital percebeu é que dois anos atrás a gente começou a falar do tema do show rumor, que era aquele cara que entrava na loja para ver quanto custava na loja física e ia comprar um digital porque o digital oferecia preços cada vez mais baixos, era muito barato o preço. A partir do momento que o e-commerce se maturou e começou a parar um pouco essa farra de só ser preço barato e começou a ter, tentar entregar experiência, começar a ter negócio um pouco mais lucrativo, a gente viu que rapidamente essa baliza mudou do show rumor para o web rumor, né? Então, acho que todo mundo está em casa aqui vindo com a gente, né? O meu ponto não sabe esses nomes bonitos, não. Cara, você falou de old-off, brinquete não sei o que, e tal, e você vai reclamando o meu tema. Não é pequeno negócio? Porra. Eu vou fechar. Deixa eu terminar. Como eu vou passar? Não importa. Não importa, caceta. Vamos lá. A gente está mudando do show rumor para o web rumor, né? Então, assim, antes o nosso comportamento de compra era de ir numa loja, pegar um produto, testar o produto na loja física e ver o preço de online para comprar. Isso mudou muito rápido, muito rápido. Acho que em seis meses eu vi isso mudar para o negócio tal do web rumor, que é o cara que quando tem que comprar uma coisa, pesquisa primeiro na internet e vai na loja física. É o que a gente faz quando tem que comprar um televisor, quando vai comprar, sei lá, um produto de alto valor agregado. Você primeiro vê o preço para saber se você não vai se enganar na loja e vai ter experiência na loja física e não na loja online. Se a loja física não conseguir te entregar o delivery de experiência, você começa a voltar para o online no canal buscando preço, certo? Então, é uma coisa que está mudando que acho que o cara, o pessoal do digital se tocou disso rápido e falou assim, se eu continuar sem um ponto físico, eu vou virar só um ambiente de pesquisa de preço e eu vou deixar só para o pessoal lá embaixo depois de uma loja física no momento da compra para oferecer um preço menor que o meu para ganhar um cliente. Eu acho que é essa conversa que a gente está tendo aqui, essa maturidade dos negócios, desse ambiente para não ser uma... Não existe uma divisão entre o que é físico, eu concordo com o que é, eu concordo com a alegria aqui, uma divisão nessa história. A sua posição, Fred, ela é muito clara e eu concordo quando você fala assim, o nosso pequeno varejo, o nosso varejista não está preparado para fazer isso. A gente enroda o Brasil, a gente vê isso, que eles estão ainda céticos em várias coisas, mas o nosso papel é justamente mostrar que é possível e não é caro. Pouco investimento, né, Kep? Muito pouco investimento, né? Eu não conhecia, antigamente, até três anos atrás, para me botar um e-commerce no ar, eu tinha que pagar um setup de plataforma hoje nem precisa mais, né? Hoje o cara consegue pôr uma loja virtual no ar com pouco investimento, tem os marketplaces para poder ensinar o cara a vender, entendeu? Esse marketplace faz com que o cara possa ir para o mercado online muito fácil, né? E aí, trazendo um pouco da nossa experiência de como ir para online, né, Fred? Que o Alecrim já passa a palavra para você. as pessoas perguntavam, mas como é que eu posso ir para online? E aí eu digo, faça o básico primeiro, que é o que a gente diz sempre, e se você quiser, escolhe um, dois, três produtos da sua loja que você tenha um bom valor agregado e comece com eles. Não queira botar a sua loja inteira online, porque você vai se confundir e vai se perder. Não é isso, Fred? A gente fala muito isso nesse sentido que o Store nasceu assim com um produto. E tem uma coisa interessante no que Kepler está falando. Kepler, se eu entendi aí, o marketplace para o varejo físico é a mesma coisa que a Pop-Up Store para o varejo digital, né? Então, é o primeiro passo, né? Seria, pô, vai experimentar, escolhe o marketplace, bota o teu produto lá e faz a experiência, né? E se a gente fizer essa comparação. Uma coisa que eu queria falar nesse contraponto do varejo tradicional com o varejo digital e como, na minha opinião, o varejo digital se adaptou mais rápido ao varejo tradicional do que o varejo tradicional ainda, olha que a gente está com tanto tempo aí de Amazon e outras coisas mais. Tem uma coisa no que o Caio falou aí dessa evolução, mas o grande lance, Caio, é que a questão que era preço no e-commerce primeiro é porque também a maioria não era taxada nos Estados Unidos. A Amazon começou a ser taxada na maioria dos estados, vários serviços que não eram taxados passaram a ser taxados, então também eles não tinham mais aquela folga de margem toda para trabalhar o preço. Então eles foram para uma coisa que é hoje o fundamental em qualquer negócio, que é serviço. Então, como é que eu me torno, fujo da guerra de preço, me tornando de alguma forma incomparável ou agregando serviço. Então, aí a Amazon começou a ir atrás de quê? Começou a ir atrás de entrega no mesmo dia, começou a ir atrás de outras coisas que é para, bom, já que eu não posso ter o menor preço todo dia, eu vou ter o melhor serviço todo dia. Então, aí a guerra saiu de preço para serviço. Então, o grande lance, só para fechar esse ponto que eu acho, é que o e-tailer, o varejo digital, ele pensa a jornada do serviço, ele pensa a experiência do cliente ponto a ponto. E muitos dos nossos varejistas tradicionais não pensam nisso. O que que mudou é que o cliente hoje para comprar, ele não só vai no e-commerce ou só vai na loja. Às vezes ele está no carro, está um puta de um trânsito e aí ele faz uma pesquisa no TripAdvisor, por exemplo. E aí ele vê lá que ela valeu uma avaliação boa ou ele vai no Facebook conversar com um amigo. Aí o amigo diz que o produto é bom, ele vê o link e ele vai no site. Quando ele abre o site do varejista, ele não é responsivo, não é mobile, aí ele tem que ficar pinçando e abrindo o site. Ali ele já morreu. Ele não vai chegar nunca na loja física. Agora, se ele entra, clica no link, o site é bacana, a experiência é boa, aí quando ele chega em casa, ele sai ali do mobile, vai para o computador dele e continua a pesquisa. Conversa com um, dois, três ou quatro amigos. Teve um ok, viu os reviews, viu tudo, aí ele vai na loja. Quando ele vai na loja, aí, Fred, eu gosto muito de falar de vendas, você também, Caio. O cara, quando chega na loja hoje, quer dizer que ele já chega muito mais propício a comprar do que ele chegava antes, que ele já fez uma puta pesquisa. Isso quer dizer o quê? Que se minha equipe de venda não estiver preparada para esse cara que já vem querendo comprar, hoje, as não vendas ou a taxa de conversão baixa é muito mais não ter produto, falta de atendimento e competência do que o cliente não querer comprar, porque o cara já chega lá com tudo na mão para comprar. O cara só tem que tirar o pedido, porque ele já, o cliente já sabe de tudo. É só não estragar, é só não estragar. É só não desmotivar o cara. E, finalmente, eu vou fazer uma colocação. Eu acho que cada um pode fazer uma colocação para a gente fechar esse assunto em 30 minutos, como a gente combinou. Eu acho que a grande diferença de tudo está na cultura empreendedora que as startups estão criando. as startups, elas empreendem com o conceito de resolver o problema das pessoas. Eu acho que esse novo conceito que as startups estão trazendo para o mundo do empreendedorismo, que as pessoas acham que a startup é só escala, que a startup é só os meninos maluquinhos, que a startup é aquilo. A startup, para mim, está revolucionando a maneira de empreender. Antes, as pessoas montavam um negócio para ganhar dinheiro e hoje, as pessoas montam um negócio para resolver o problema das pessoas. Só que eu falo nas minhas palestras, que é o que o Kepler fala, é o que todo mundo fala. Então, caiu, fala, caiu! Não, cara, eu acho que... Eu acho que... Então, para quem está falando? Não tem nada para falar? Não fala. Estou escutando a tua voz mais duas vezes aqui, cara. Não, não, sem comentário, cara. Estava completado. Alecrim. Não, eu já fiz o meu fechamento. Depois do Kepler, era bom a gente só, já que se vai mudar de assunto nesses 30 minutos, dar uma lida no que o pessoal comentou, a gente faz um breve comentário em cima do que o pessoal comentou e aí encerra. O Kepler queria falar. Não, eu queria só dizer o seguinte, que o Caio, ele falava muito de funil de venda no varejo físico, né? E fala... Falava ou não fala? Mas eu queria complementar o Alecrim, dizer o seguinte, que além do cara, do cliente ir à loja já sabendo o que ele quer comprar, as lojas precisavam, elas precisam saber quando dá venda perdida, que é a história do showroom, que o cara vai lá, não compra porque consultou online. Essa história da venda perdida, também na linha do Fred Rocha, quando ele fala que as startups estão revolucionando, a gente tem, sim, soluções para isso. já conseguem medir, por exemplo, a venda perdida, quando o cliente vai na loja e não compra, através do meu atendimento, que é uma startup também. E aí, são várias soluções que estão surgindo, não somente são startups de varejo, como estão surgindo soluções para o varejo, que são soluções super baratas, simples, que fazem de tudo, inclusive fidelização, aliás, é um ponto que a gente poderia tratar num novo, num próximo, uma pauta aí para o próximo debate, a gente falar de fidelização, de aspirador, de clientes, como diz o Alecrim aí. Mas, o que eu quero dizer para vocês é que o Fred Rocha tem total razão enquanto ele fala que as startups estão revolucionando não só como se fazer venda e varejo, como serviços e soluções para o varejo. E é isso. Vamos às perguntas, Caio? O meu amigo, meu grande, eu vou começar, o Carlinhos, o Carlinhos está sempre, o Carlinhos, os maiores arquitetos de pão de venda do Brasil, está aí assistindo a gente, o Caio, e o Carlinhos perguntou da camiseta, Fred, qual que é a camiseta que você está usando hoje? Carlinhos, eu estou com a única camiseta que eu tenho que não é frase minha, não é egoísmo, que eu quero ter frase dos amigos, que é nenhum vento só para favor, se você não sabe do lado que você vai. Então, essa frase mudou a minha vida, por isso que eu ando com ela, às vezes, é do Sêneca. Para um barco, sem rumo, não existem eventos favoráveis. Aqui, o que eu falei, meu caminho é esse, eu vou fazer, meu propósito é esse, mudou tudo. Vai para as perguntas aí, Caio. Bom, tem vários comentários, tem o Carlinhos, o próprio Carlinhos aqui comentou com a gente, da loja da Samsung Experience no Morumbi, embora eu acho que vocês podem colocar depois a opinião de vocês, que a questão da loja do Morumbi, tinha uma loja do Morumbi, ainda tem essa loja, inclusive, que ela não vende produto, ela é uma questão só de produtos que ainda vão chegar nas prateleiras lá para frente, num futuro próximo, mas eu acho que é muito mais posicionamento de mercado e se colocar para o consumidor com produto diferenciado do que a questão que a gente está colocando na pauta hoje, tá, Carlinhos? bom, vou colocar as boas perguntas aqui, a Ana Gouveia colocou, né, sobre expansão do minicanal, o consumidor está buscando cada vez mais a experiência em diversos canais para depois efetuar a compra, somente o online não está satisfazendo o consumidor, ali meus amigos, vocês concordam com isso? Concordo, totalmente, totalmente, foi pauta nossa hoje aqui, 30 minutos, a gente estressou esse assunto e demos vários exemplos nesse sentido, é isso aí, é o Flávio Pé, que foi disposto semana passada, colocou para a gente aqui, o Varejo Nacional, ainda está em processo de amadurecimento, muitas empresas grandes ainda não se adequaram ao real conceito de omnicanal, nós estamos usando o Omnicial, nós estamos usando o Omnicanal, tá vendo? A Ana aproveita e coloca para a gente aqui, lembrando, a gente vê exemplos aqui do Brasil, Tapower e Natura, são exemplos do Brasil de canais que saíram de alguma coisa digital, do porta-a-porta, de outros modelos para ir para a loja física, porta-a-porta digital tem uma sua similaridade, se a gente for olhar, não é? Não, e antes aí para a próxima pergunta, vamos pegar essa dica aí da Ana, que são grandes marcas com posicionamento muito forte ou em venda porta-a-porta, essa semana a Boticário foi para dentro do Mercado Livre em peso, foi para dentro do Marketplace, isso aí dá um ponto, hein, Caio? Ela se empodera muito utilizando o Marketplace e foi com força total, quer dizer, a indústria cada vez mais vai para o Marketplace, eu acho que o Marketplace nasceu realmente para levar a indústria para o consumidor, que é um grande desafio do varejo. Eu escrevi um artigo há pouco tempo atrás, que é o fim dos intermediários, que entra justamente com esse ponto, cada vez mais, o consumidor está próximo da indústria e não a indústria do consumidor. Vamos para as outras perguntas, acho que a gente pode só rapidinho, antes de... Só me lembrar também, nessa história, quando a gente fala de porta-a-porta e até pegando exatamente o caso da Natura, houve muito barulho, muita reverberação negativa das próprias revendedoras consultoras Natura, quando a Natura resolveu, de fato, montar a sua loja física. Então, assim, para algumas empresas a gente entende que é esse modelo de clash, de ruptura, de alguns problemas que são passados, mas a própria Natura, o próprio modelo de loja dela não tem nada a ver com a própria consultora e, inclusive, até por questão de posicionamento, ele agrega, porque ele vira um palco de experiência do produto para que a pessoa que está andando no shopping descubra lá o cheirinho da loção, a cremosidade do creme, etc, etc, para comprar depois diretamente da revendedora. Então, às vezes, a gente acha que é para ter conflito os canais, na verdade, esses outros canais passam a somar na história. O grande negócio, tá, moçada, é só... A gente viu aí o... A gente foi canal, multicanal, omnicanal e agora os caras estão chamando de un-channel, que é sem canal. O que existe é a sua marca, não são os canais. E aí, o grande desafio, seja para o Boticário, que agora está lá no Mercado Livre, seja onde for, é que cada canal, o cliente tem que sentir que ele está navegando entre os canais sem nenhuma faísca, que é o que eu gosto de dizer, sem nenhum atrito. Atrito. Porque o que acontece é, está havendo muita faísca, vou dar um exemplo, eu vou lá na loja da Natura, um exemplo, não aconteceu, uma hipótese. E aí, vejo lá um produto bacana e aí, eu chego em casa, ligo para a minha promotora, a promotora fala, eu quero esse produto e ela nem sabe que o produto existe porque está na loja e ainda não foi comunicado, por exemplo, para a vendedora. Então, gera faísca. Então, se eu tenho canais, eu tenho que cuidar para que essa seja orgânico e fluido a passagem de um canal para o outro e que o cliente não perceba. Esse é chegar no one channel, que é um canal ou sem canal. Tipo Netflix, você começa a ver o filme no celular e acaba de ver depois no seu computador ou na sua televisão. Exato. continuidade fluida, você não nota a mudança de canal. Então, você entrou no e-commerce, você chegou na loja, eu olhei no e-commerce, espera aí, toma, leva. Mas, Fred, isso é na perspectiva do cliente, do consumidor. Olhando para a perspectiva do varejo, do lojista, ele tem um desafio enorme porque, para fazer isso, ele precisa ter estoque unificado, ele tem um desafio também grande para operar isso e esse é um dos desafios, uma das barreiras que precisam ser ultrapassadas, essa história de usar um sistema único e tal e tal. Então, muita gente não faz isso, por exemplo, eu posso comprar online e receber na loja, eu posso comprar na loja e receber em casa e são coisas que precisam ser trabalhadas e estruturadas. Mas, Caião, continua as perguntas aí, vamos lá. Eu vi que o meu amigo... Só colocando um parênteses no que você falou, o maior problema do Omnichannel operar no Brasil é as secretarias das fazendas. Cada estado, a interligação disso é muito complexa, a gente não consegue fazer uma operação Omnichannel entre estados. Deixa eu falar uma coisa, Xará, eu estava vendo que o governo, vale até um tema, uma pauta para um programa no futuro, está vendo que o governo federal está tentando simplificar um processo. Eu estava vendo na CBN o Milton Young entrevistando alguém que eu esqueci e o cara falou que são, no Brasil, 2.600 horas por ano que uma empresa gasta para poder pagar todos os tributos, todos os impostos devido a essas diferenças entre estado e tal. Então, o cara que tem uma rede grande sofre muito. A intenção do governo é reduzir para 600 horas. Se simplificar e unificar e é possível operar como o China no Brasil. Vamos lá, pergunta do Denis Pena aqui para a gente. Vocês não acham que a loja física tem que focar em oferecer aquilo que o online não consegue entregar? Com certeza. O Caio, o Fred Alecrim e o João Kepler, o Denis da Polo Palestrantes. Aliás, Denis, estaremos amanhã em Mogi Guaçu através da Polo Palestrana. Aqui você tem que levar o show deles para fazer o Brasil. Então, galera, o Caio, o Fred está aparecendo o Milton, aquilo do programa lá de futebol. Pois é, todo evento agora vai fazer uma palestra de Silvio. Faz no final, velho. À noite, Mogi Guaçu, à tarde, eu estou na convenção da Bosch. Ah, e por falar em Bosch, eu quero lembrar que... Brincadeira. Eu quero lembrar que amanhã eu vou estar no pessoal da Gualtentic Fit. É isso aí, bora, vai. Chega a pauta. Nossa, aí, galera. Vai, responde para o Denis, pô. Responde, Caio, você... Responde para ele que você queria tanto perguntar, responder, vai, responde, cara. Eu acho que a loja física não deve apenas ser ateu ao que o e-commerce não consegue atender. Eu acho que pode atender sim os dois. O que eu tenho visto, tem um movimento interessante de lojas online, quando vão abrir uma loja física, de ao invés de ter todo o mix, por exemplo, a Amazon, ela não tem todo o mix. Então, eles pegam o quê? Os 50 produtos mais vendidos no online e levam para o mix da loja física. Então, abre uns mais vendidos. Como se fosse uma livraria, pô, quais são os 20 livros mais vendidos de varejo no Brasil? do Caio Camargo é o primeiro em quase todos. Olha o Mecham. E aí, ele estaria lá. Então, ele estaria lá. Então, meu amigo Denis, o que pode acontecer é isso. Você, para não ter um estoque, você não consegue numa loja física ter um estoque do tamanho de uma loja virtual, que é o chamado estoque infinito, você coloca no mundo físico, até para poder ter uma loja menor, os mais vendidos do online? Maravilha. Eu acho que tudo é complementar. Fred Rocha, coloca meu... Vamos mudar de assunto? Vamos mudar... Vamos falar da novela. Não, antes da novela, eu queria colocar o meu desodorante que vocês deixaram de fora semana passada. Ah, boa. Vou lembrar. deixa a Xena dele. Deixa a Xena aqui. É verdade. Eu queria aproveitar também. Enquanto você procura, eu queria mandar um abraço. Você lembrou? Manda um salve. Está participando com a gente aqui, o Moritz, o Osvaldo, o Denis, o Flávio, o Ana e tanta gente que está com a gente. Está participando com a gente online, ao vivo, desse bate-papo. Mas vai. É importante isso, né? Só uma coisa. Ontem foi aniversário do Moritz. Estive na loja dele no sábado, uma loja Universe Geek, uma loja muito bacana para o Mundo Geek. Caio, o colar enriquece o Moritz. Enriquece. Pode reservar uns funko para mim, viu, cara? Reserva uns funko para mim, cara. Enriquece o Moritz. Esse cara, mostra os gibis, Caio. Essa parte aqui inteira é só gibis, cara. E Caio, muito obrigado para o meu livro estar no seu lado direito. Você viu? Vem aqui. meu livro aí. O livro da galera aí, gente. Esse povo está arranhado. Nós também sabemos fazer merchan. Perdi o negócio dos livros. O meu é o gráfico essa semana. Obrigado a todo mundo que apoiou. Principalmente... De nada. Fred, acho o meu no meu post. Vai no meu Facebook lá e procura. O quê? Não, eu já estou aqui. Já vou acompanhar. Bota no ar aí, vai. Bota se eu quiser, se eu me manda ali. Enquanto isso, a gente entra na pauta, a gente traz ela para o final. Temos 15 minutos, pessoal. Olha aí! Está dando para ver aí? Sim. Volta para você. Volta para você. Opa! E? Opa! Tudo bem? É porque está no WhatsApp, nossa, aqui, que eu não copiei esse negócio. Mas dá para ver aí, gente. Aí, dá para ver. Está bom, está bom. Está bom, está bom. Então, eu fui numa... Você perguntou em tudo, João? Supermercado? Eu tirei a tampinha de todas. Cara, isso é um empório bem, bem, bem classe A, classe B. Um empório, assim, não deveria ter essa preocupação, né, de tirar as tampinhas do desodorante. Nesse post tem vários comentários, inclusive sobre os preços, estratégia, diminuição. Cara, esse post seu rendeu, hein? Bastante. Mas eu queria chamar a atenção de vocês aqui. queria discutir esse assunto. Por que o empório classe A tiraria a tampinha do desodorante? Gente, isso é... O Caio vai ser muito bem. Que varejo? O que a gente está criando no varejo? Qual a impressão que o consumidor tem que... Eu fui de merchandising. Na minha carreira, eu fui gente de merchandising de algumas redes e tal. E essa questão de prevenção de perda às vezes passa por essas encrencas ali, né, o Kepler. Muitos anos atrás eu escrevi um artigo também que eu... Deve fazer uns 5, 6 anos que eu escrevi esse artigo que eu falava você é pró-cliente ou pró-loja, né? Então, assim, o que a gente está vendo aqui é um gerente que está agindo pró-loja, não pró-cliente, né? Eu lembro de um caos, tá? Eu trabalhava numa rede de matéria de construção e aí, quando eu cheguei numa loja, cara, a parte de cabo elétrico, né, tal, cara, tinha um cabo de cada todos eles amarrados com cabo de aço de fora a fora. Falei, cara, como é que alguém vai comprar isso? Ele falou, ah, mas se eu colocar rouba. E aí, como que a gente está vendo exatamente isso? A venda disso, eu acho que, assim, eu não sei quanto esse cara perde com roubo e se ele perde muito ele tem que adotar outra postura, outro sistema a fazer isso que não seja denegreir o produto porque com o produto desse jeito ele acaba não comprando. põe atrás do vidro um cadeado aí custa para achar a mulher, né, para poder tirar o trânsito lá. Está cortando, Rocha? Vem, Caio. E aí, continua aí. Para mim, isso não é para loja. Isso, para mim, não é nem para loja nem para o cliente. Isso é para nada. Acho que é o trabalho que dá para achar essa tampinha, como o Rocha falou. O trabalho que dá e a impressão que fica é a pior possível, né? Ô, João, eu já... Existe a mais... Prejuízo? Existe a mais... Spray. Spray eu já tinha visto. Mas não no supermercado. Cara, olha para o free shop, vai. Olha para as lojas nas empresas americanas, o varejo americano. Cara, tem tester. Tem tester. Basta deixar um tester. Quanto custa um tester? E assim... Você fala, tester é um aparelho para as pessoas testarem. Ah, se é esse o caso. Não é porra. É verdade. A gente sempre... O que você acha disso, né? O que eu acho? Eu acho que você está certo, João. Tem casos, tipo, com bebida que acontecem nos supermercados, nas grandes redes, né? Você só tem a caixa e aí você chega no caixa com a caixa do isque e o cara vai buscar lá em algum lugar a garrafa, né? Então, mas nesse caso aí a galera que cuida de visual merchandising, que cuida dos planogramas de loja, os caras rasgaram tudo que inspira o cliente a comprar, né? Porque acaba afetando a marca e o produto. É, o cara nem compra achando que não vai funcionar. Vamos andar de tema ou você quer debater um pouquinho mais aí? Não, quero mudar de tema. Não, bora lá. Troca o tempo e queria mandar um abraço para o meu amigo In, que está aqui na nossa... Não, mas fala o nome dele porque eu sempre li o nome dele tudo quando é em rede social, mas nunca aprendi como é que fala o nome desse cara. Como é que eu falo o nome dele, cara? In, 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 In. O nome dele parece do Tony, Tony Shy, né? É um abraço, velho. É um abraço, velho. Parece como o da Rapos, né? Shy, Chie, Chie, Chie. É o Tony Shy, eu tenho dó do menino no pré-primário. Depois que ele fica bem, aprende, mas no pré-primário rala. Mas, porra, nome chique, nome importante. Estaremos juntos esse ano em Hong Kong, hein? Vamos juntos para Hong Kong. E o que é melhor, ele é in, não é out, então ele está por dentro de tudo. vai ter uma feira bacana lá vai ter duas feiras esse ano a gente vai junto o IN é o grande host fazendo uma emissão muito bacana pra lá o IN conecta oportunidades na China com o Brasil você tá indo pra lá? meu irmão tá lá julho julho, talvez junho eu tô vendo, né, estranho de palestra o cara comprou na data, a gente desmarca pra ir em outra fazendo um toque pro nosso pessoal aqui, daqui duas semanas eu vou botar na Colômbia vou passar pra vocês um pouquinho do que tá acontecendo lá na Colômbia também, cara em tempo de varia chega no final antes da semana tá cortando, cara bora, muda de assunto bota outra imagem aí pra gente brincar imagem de que? não sei, bota aí uma imagem cadê aquela imagem cadê aquela imagem do pessoal do Rio aí? nós estamos oito minutinhos pra discutir estamos em momento de prenaval papo sobre cadê o pessoal do Rio aí? você separou a imagem do pessoal ou não? qual que é do pessoal do Rio? você coloca no grupo? do shopping do shopping do shopping do shopping os comerciários ah, peraí que eu tô procurando aqui baixou baixei baixei sobei sobei quem tá com volume alto aí, pessoal? abaixa o volume baixou o volume comerciário ah, peraí que eu tô procurando aqui baixei baixei só espera até 10 horas da noite é, nós só temos pouco tempo relaxa tá tranquilo mas vamos lá vai, deixa eu colocar a pauta enquanto o Fred e aí enquanto o Rocha acha a imagem aí eu acho que deu pau acho que ele tá congelado aqui a gente tá esperando aparecer ele não vai aparecer, viu? então explica aí, Caio explica aí exatamente no Rio tá tendo um protesto de certa forma bem animado até dessa história do pessoal do Rio de Janeiro que não quer trabalhar na segunda-feira de carnaval no Rio de Janeiro o pessoal de shopping de comércio e tudo mais e aí fica a conversa o que nós aqui o que vocês amigos acham sobre o assunto essa história de carnaval tem que ter folga não deve ter como é que funciona ainda mais numa cidade turística que tem como o Rio de Janeiro que é foco que vai estar voltado de turismo gente querendo passear no shopping no meio do calor então assim como é que vocês veem essa história ali? capaz tanta gente procurando trabalho e daqui a pouco não querendo trabalhar se tá combinado se faz parte da carga horária do profissional eu acho que não cabe isso cara não cabe se faz parte você sabe que você falou Caio muito bem isso da outra vez que um dia de maior movimento no shopping é apenas um domingo que é mais até do que sábado duas horas da tarde então sabe não querer trabalhar porque é pra se divertir mas pô mas se isso faz parte da carga horária do profissional por que que ele tá reclamando e a Esculacho não quer trabalhar essa é a minha opinião eu acho que se tá combinado tem que cumprir e ele ganha por isso ele ganha extra ou ganha comissão ou ganha venda isso vai muito também que eu acho que o varejo e aí puxa um outro assunto o varejo ele precisa sempre comissionar e trabalhar por mérito também muitas vezes é isso o pessoal o pessoal das locações está até comentando aqui então explica por que que a pessoa escolhe trabalhar no varejo o jogo do varejo é esse não tem jeito a gente tem que parar com essa cultura né pessoal a gente falou um pouquinho disso da semana passada também da questão do trabalho realmente trabalha mas a gente tem que mudar a cultura do varejo que trabalhar no varejo não é como trabalhar numa indústria você não trabalhar no varejo você não vai trabalhar de segunda a sexta oito a seis bater o seu crachazinho lá ganhar hora extra a gente tem que mudar o vendedor tem que começar a assumir o papel a gente falou aqui de natura de capavel etc ele tem que entender que ele trabalha numa loja é só o fato que aquilo é um grande showroom de oportunidades que ele pode vender e comercializar agora eu se fosse vendedor eu gostaria de aproveitar exatamente o melhor momento que tem eu sei que é uma festa bacana a cidade toda em festa mas se é a carreira que a gente escolheu para a nossa vida se é o fato que a gente escolheu de fato é o seguinte é o melhor momento eu conheço algumas redes de varejo que de interior do estado aqui de São Paulo etc que o melhor momento delas às vezes é nessa venda de carnaval que tem muito turista tem muita gente pegando chácara indo para a chácara então o pessoal vai trocar uma geladeira vai comprar uma frigideira vai comprar alguma coisa que está toda na casa então assim faz muito sentido isso o que a gente tem que entender é se está isso no acordo trabalhista das partes essa questão da segunda-feira ou não isso infelizmente eu desconheço no momento o Caio e cada vez mais os feriados vão deixar de existir no varejo porque as lojas físicas vão ter que operar quase que 24 horas eu não digo dessa forma mas o consumidor quer comprar na hora que ele quer cada vez mais a conviniência vai fazer parte do varejo eu acho que o que a gente tem que melhorar não só o que falta está muito relacionado ao cultural do intangente a gente falou da mesma forma que o cara não investe no e-commerce Alecrim, Kepler e Caio ele não investe no funcionário ele não dá o devido valor também então eu acho que vem dos dois lados eu não vou só é claro que está lá o regimento do trabalho que o cara tem que trabalhar que o cara tem que fazer isso e aquilo mas também o dono da loja tem que fazer o cara levantar de manhã não só a causa que o Alecrim é fera para falar isso e também dá uma boa condição de trabalho para essas pessoas eu acho que é uma evolução que a gente começa a passar agora então por um lado o funcionário ele não tem razão nenhuma de ir para a rua porque não é feriado segunda-feira aliás já está cheio de gente pulando carnaval na rua eu quero ver ir para a rua reclamar de governo de corrupção mas não para carnaval tem 30 mil pessoas já qualquer coisinha está todo mundo vamos aproveitar o momento para trabalhar esse país não quer então fala aí galera eu vou falar isso não tem um ponto tem um ponto aí que algumas pessoas não estão percebendo que é o futuro do emprego né cara estou terminando um artigo sobre isso além da parte da terceirização que deve deve passar no futuro próximo reformas trabalhistas a gente tem aí essa automação principalmente da linha de frente do varejo né então pessoal aí brigando para não trabalhar esse é um dos motivos além de custos além de outros que o varejo no mundo está diminuindo a oferta de trabalho para a linha de frente a gente aqui no Brasil já tem o caso o Caio compartilhou um dia desse do Bob's no Rio de Janeiro no Shopping no Barra que tem uma loja que você ou todo o pagamento toda a linha de frente você não tem mais operador de caixa nem balconista então ou é no aplicativo ou é no Totem do lado da loja então você tem só a galera da cozinha e quem traje da cozinha para o balcão ponto então já tem postos de trabalho que vão sumir então essas coisas só fazem facilitar na mente do empresário a busca pela automação né então o que é uma pena você acaba diminuindo a oferta de trabalho mais seja por custo alto seja por burocracia seja por falta de gente querendo trabalhar talvez essa seja a opção galera último minuto Kepler faz a sua colocação eu estou 100% com alegria essa história do futuro do emprego tem uma pesquisa que em 2020 50% dos empregos que existem hoje não vão existir isso muito por causa da robotização né é o que? isso trabalhar onde? então mas é muito do que o Alecrim está falando automatização robotização né em call center por exemplo a galera uma grande parte operacional os caixas de estacionamento de shopping aqui em Belo Horizonte não tem mais ninguém trabalhando eu acho que tem um só com pessoas dentro do shopping isso de um ano pra cá foi muito rápido exatamente e aí a gente está vendo o autosserviço né a Amazon Amazon Go aí aparecendo é checkout automático e tanta coisa que está chegando para o varejo e sim o varejista está pensando nisso pensando em automatizar para diminuir porque já tem como disse a Lecrim já tem tanto problema trabalhista burocrático tributário etc qualquer coisa que vier facilitar e reduzir custos no varejo ele vai fazer aí vem o cara que tem emprego que tem um trabalho tanta gente precisando vai dizer assim eu não quero trabalhar porque eu quero pular meu carnaval se está combinado não era para estar reclamando é isso eu conheço uma história só colocar uma história para finalizar já o ponto de uma rede de material de construção também que tem lojas no Rio e o vendedor virou um dia para o gerente da loja e falou assim eu não vou trabalhar no carnaval não carnaval vai vender latinha na praia se você quiser eu volto aqui na terça-feira ou na quarta-feira e beleza e deu e foi e era aquela época ali pelo emprego você não tinha muita opção então assim deixou o gerente rendido foi embora vender latinha na praia e voltou na quarta-feira como vendedor de loja mas é o jeito mas pelo menos o cara está querendo produzir alguma coisa no queixo tão ruim nessa história mas é um fato o Xará perguntou para onde é que esse povo vai esse 50% até que o Kepler falou já está indo CNPJ vai virar MEI vai virar microempreendedor individual porque só tem esse caminho quem quiser continuar produzindo ganhando dinheiro vai ter que virar empresa ou vai ser através de prestação de serviço através de terceirização ou ele vai montar o seu negócio não tem outro caminho não é isso aí galera realmente não é fácil não e a gente está com índice de desemprego também cada vez maior não só por causa da economia mas também por causa da mudança cultural das próprias coisas então vamos fazer um encerramento aqui eu quero agradecer todo mundo já te passo e aí você encerra e dá semana que vem nós estamos de volta nós vamos decidir o assunto e vamos divulgar aqui no Youtube então curta o canal gente indiquem para os amigos ajuda a gente nós estamos tudo não está todo mundo ótimo graças a Deus Caio vai lá um beijo gente obrigado beijo do Gordo beijo muito bacana cara assim está sendo muito bacana e construtivo para a gente o pessoal está participando está conversando para a gente sempre o Fábio aqui está colocando muito bom novamente a Cris apareceu a Ana que é uma amiga que eu tenho de Facebook aqui também muito bacana ver todo mundo por aqui curtindo a gente viu gente obrigado mesmo até a próxima até segunda-feira que vem vamos embora só bom só agradecer aí todo mundo o pessoal que está comentando aí que participou mais uma vez o Flávio amigos comentou aqui que de vez em quando nessa transmissão saia imagem de um a voz de outro então vale a gente checar o que é que houve obrigado pelo feedback Flávio e obrigado e se vocês puderem antes de sair aí da sala antes da gente terminar sugerir alguns temas para o nosso próximo encontro na segunda-feira a turma aqui do Vario Show agradece obrigado beijo a todos uma ótima semana e boas vendas bom eu eu quero pedir para que vocês também mandem imagens fotos curiosidades sobre o varejo que encontrar por aí coisas diferentes pode mandar que a gente debate discute aqui esse é o objetivo do Vario Show não, não não mande nudes só responde aí manda para onde as imagens estão perguntando manda lá para a página da gente do Vario Show no Facebook no Facebook ou aqui no comentário também galera manda lá no Facebook acho que é melhor né varejo show varejo show quem não tiver casa que casa é omnichannel então Fred Rocha finaliza aí valeu muito obrigado até próxima segunda-feira estaremos juntos mais uma vez peraí segura 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 quem não tem ainda o do Rocha não tem capa mas não se esqueçam aqui ó arroz feijão e varejo nas bancas nas livrarias educando filhos para empreender do João Peppert aqui e também o nosso acúrio empresarial do Fred Alegrin não se esqueçam dos livros amigos está aí e do Fred Rocha compra onde Fred Rocha no Manual do Novo Varejista Manual de Uau ideia do meu amigo faz bombar graças a Deus entra para a gráfica essa semana galera ó estamos finalizando aqui obrigado por todo mundo por estar aqui apoiando esse projeto a gente tem um propósito muito grande que é sermos apaixonados é assim que fala eu tenho uma hora que o português embola é que a gente vai procurar isso a gente gosta de todos desde o Gordo vambora tchau galera fui tchau 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 tchau